O primeiro compromisso da Welne e da Kátia é nessa clínica onde elas vão tratar a gordura localizada. A Welna tem 1,60m e está com 76kg. Quer perder 8kg. Já a Kátia tem 1,58m e pesa 62kg. A meta dela é perder 10kg. Lembrando que as duas tem apenas um mês para isso. Olá, eu sou a doutora Luciana Sensini e vou cuidar da estética corporal tanto da Welna quanto da Kátia. O que você gostaria de tratar? A área abdominal realmente é bastante incômoda. Nós temos vários aparelhos estéticos de última geração que vão ajudar a dissolver bem essa gordura localizada. A gordura localizada no abdômen é o mesmo problema da Kátia. Hora de conhecer esses equipamentos. Ele forma um verdadeiro massacre nas células de gordura. É como se a gente pegasse a gordura e colocasse dentro de um liquidificador, de uma centrífuga. Além disso, a máquina aquece as células que voltam a produzir colágeno. O colágeno é uma proteína que todos nós temos no organismo e que tem como função manter as células unidas. O Elna primeiro passa por um processo detox para preparar o corpo. Só depois vem o aparelho que promete devolver firmeza à pele e uma barriguinha chapada. Pelo jeito, nem precisa perguntar se está bom, né? Maravilhoso. No caso da Kátia, vão ser usados dois equipamentos diferentes. Nós vamos utilizar a combinação dessa tecnologia com a criolipólise. Todo mundo sabe que a criolipólise mata as células de gordura por congelamento, né? Gente, que tecnologia é a tela. Eu realmente fiquei impressionada. Nunca tinha visto nada nem parecido. Nunca tinha tido oportunidade, né? A gente simplesmente está sendo atendido com máquinas de outro planeta. Estão ansiosa? Não! Imagina, que é isso? Eu sou o Dr. Ronaldo Soares e vou cuidar da cirurgia plástica da Kátia e da Welna. Tem bastante coisa que me incomoda, né? No meu rosto, né? Mas eu acho que realmente o rosto vai caindo, né? Do tempo a gente está sentindo essa parte aqui, né? É, Welna, não adianta não, viu? O tempo é implacável. Ela está com a pele um pouco flácida, a pálpebra caída, rugas ao redor dos olhos, da boca e do nariz. Olha quanta pele que a gente vai tirar. Nossa! Você quer passar maquiagem aqui sem borrar? Muito! Eu não consigo. Essa é a cirurgia de pálpebra superior. Mas o que mais incomoda a Welna é a papada. Eu nem tiro o papo de perfil, né? Não, não tiro. Tá bom, a gente vai fazer uma limpa-inspiração da papada. Ótimo, ótimo. Vamos fazer a marcação. Vou fazer a marcação aqui da cirurgia do lifting da cauda sobrancelha. Fica uma cicatriz escondida aqui e a gente consegue fazer esse efeito de elevação da sobrancelha. Nossa, a doutora Sussu já está com uma, meu amor, daqui a pouco está com as duas. Agora é a vez da Kátia. O que você gostaria de melhorar, Kátia? Na boa, doutor. Tudo. Tudo? Quero nascer de novo. Você veio moldar, vai moldar tudo. A gente vai te ajudar. Tem alguma coisa assim mais específica que você gostaria de falar? Eu fiz uma ortognática há muitos anos atrás e eu queria saber se pode ser amenizado com os seus procedimentos. Ortognatismo que a Kátia fala é quando uma pessoa tem alguma alteração nos ossos da face. A Kátia precisou reconstruir o queixo e reposicionar o maxilar inferior. Não é só uma questão de estética. A cirurgia é necessária para evitar problemas sérios de saúde. Eu tinha problema para mastigar, para dormir. Eu sofri muito, muito bullying. Eu era assim meio que Noel Rosa, sabe assim, nasci sem queixo. Eu era triste, mas eu não conseguia passar isso para as pessoas, porque eu não queria que as pessoas soubessem o quanto eu ficava triste com os apelidos que eu tinha na época. Vamos fazer um preenchimento aqui nessa região da mandíbula, tá? Que eu acho que é uma das coisas que você mais quer. Me desculpa. Eu esperei isso a minha vida inteira. O médico vai usar ácido hialurônico para dar mais projeção no queixo. O ácido é uma substância presente no nosso organismo, que dá firmeza e volume à pele. Assim como a Welna, ela também precisa melhorar a questão da flacidez e das rugas. A gente vai aplicar a laser de CO2 no rosto, tá bom? O laser de CO2, ele vai ajudar a estimular as fibras colágenos, vai fechar os poros, vai deixar a pele com a textura mais homogênea e vai diminuir a pigmentação do rosto. Também vai levantar a pálpebra e a sobrancelha. Eu vou ter que tomar a chá de cabomila para ficar quietinha. Mas eu vou conseguir. Vai, conseguiu já. Eu vou conseguir. Obrigado. A Kátia é a primeira a começar a transformação, passando pelo laser CO2. Laser que queima a camada superficial da pele, renovando os tecidos. A bailarina sente bastante procedimento. Só um pouquinho, deixa eu respirar. Tá, respira. Fica tranquila, a parte mais chata já tá acabando. Rosto, colo e mãos. Pele novinha em pouco tempo. Já a Welna quase adormece durante a aplicação do laser. Não sente nada. Ela, como tem a pele mais, uma derme mais grossa, ela suportou bem o laser CO2. Pra ela foi tudo bem. A parte da cirurgia, nós não podemos mostrar. Mas duas horas depois, a Kátia e a Welna já estão prontinhas para o próximo passo dessa super transformação. É uma leve dor da felicidade. Porque é uma dor que a gente sabe que vai passar. Pra dar um tapa no visual, tem que ter sacrifício, tem que ter sim. Eu vou tirar pra lá e mostrar pra vocês como é que tá, né? O andamento, né? Fica realmente bastante inchado, que é natural. Mas eu tô firme e forte. Acredito muito que vai dar certo. A Welna está se recuperando muito bem. O aspecto tá excelente, Welna. Vamos tirar esses pontinhos, tá bom? Maravilha. Será que ela sentiu alguma dor nesses dias? Não senti dor, não senti incômodo nem pra dormir, nem pra comer. Nada realmente, 100%. Top de linha. Já viu como é que você tá top de linha? Não. Fecha os olhos. Ai gente, pelo amor de Deus, tá ótimo! Tá ótimo! Tá linda, não tá? Demais! Mas sabe o que eu tava reparando aqui? Você não tinha essa boca assim, sabe? Carnudinha não. Você não tinha falado o que ia fazer. Você fez alguma coisa na boca dela? Tati, de última hora a gente resolveu fazer um preenchimento labial. Ai, ela tá com boca de Angelina Juli mesmo, gente. Sai a Welna, entra a Kátia. Teve dor? Tive. Deixa eu tirar aqui o óculos. Qual a região que você sentiu mais dor? Ai. Aonde foi a incisão, né? Dos últimos dois dias, sim. Tá. É como se tivesse áspero. Isso. E quisesse coçar ao mesmo tempo e arder. Mas a recuperação também está perfeita. O que que aconteceu? Veio pra frente, esse queixo ficou mais largo. O que aconteceu no rosto dela? É outro rosto, né? A Kátia, ela tinha a região da mandíbula menos definida. A Kátia agora tem um queixo marcante. Olha só. Quem me conhece, não vai me conhecer. Não. Não mesmo. Não vai. É. Só que ainda tem muito sacrifício pela frente. Hoje, Kátia e Welna vão para um spa urbano. Vão passar por tratamentos naturais. Eu sou Roseli Siqueira, esteticista e cosmetóloga. Eu vou cuidar da pele da Welna e da Kátia. Kátia faz primeiro uma máscara de ouro e chocolate. Com 24 quilates. E é uma máscara tensura. E na sequência, essa outra máscara, olha só. É a cromoterapia. O uso das cores para melhorar a aparência da pele. Então vai ter várias cores para descongestionar os órgãos internos e também para estimular a circulação. Já a Welna começa com uma máscara de pó de pérola. E depois, uma super novidade, feita de fios de seda. Para ativar a circulação e vai melhorar muito o clareamento da pele, para aliviar rugas, manchas e flacidez. Olá, eu sou a doutora Giovanna Maia e vou cuidar da alimentação da Welna e da Kátia. Me conta como que é a sua rotina. Bem, doutora, eu acordo às seis da manhã, eu tomo meu café da manhã, geralmente a base de bastante pão, bastante queijo. Ao meio-dia, sempre com aquela refeição, né? Muito feijão, muito carboidrato, muito arroz. À noite, sempre a base também ao mesmo, o mesmo do meu almoço. O Elna come muito carboidrato. Assim, não tem como emagrecer. A partir de agora, cardápio light. O almoço e o jantar vai ser a base de legumes, bastante folhas e gregado. Todos priorizando baixo carboidrato. Vamos ver como vai ser com a Kátia. O almoço é sempre fora do horário, né? Não lancha à tarde e come muito carboidrato. Kátia fica muito tempo sem comer. E quando come, exagera. Propus para ela para fazer todas as refeições nesse primeiro momento. Diminui bastante a questão do carboidrato também, que ela priorizava bastante o carboidrato em todas as refeições. E para dar uma ajudinha no emagrecimento e na saúde, elas vão tomar suplementos fitoterápicos, comprimidinhos naturais. E aí, preparadas meninas? Estou sentindo muita falta de carboidrato. Mas é possível você viver uma vida mais saudável, né? Com disciplina, né? E com foco. Eu quero mudar. Hoje eu estou aqui, vou mostrar para vocês o meu pratinho. Um franguinho com queijo, um frango desfiado. Agora nós vamos jantar. Veio a salada. Refoguei ela. Dietas. Fiz a forma. Uma vive na praia. A outra não sai dos palcos. As duas precisam estar sempre com a depilação em dia. Mas é claro que não conseguem pela falta de tempo. A Uelma e a Kátia vão acabar com esse problema para sempre. Hoje é dia de depilação a laser. Você vai sentir um leve aquecimento e uma leve sucção. Esse laser aqui pode ficar tranquilo, porque ele é mais um dolor do mercado. Então você não vai sentir dor. É bem tranquilo. Além da questão da dor, é a rapidez do processo. Exatamente. Você precisa sofrer, que é um sofrimento. Depilação na cera. É. Nossa, é um sofrimento. A Kátia, que é extremamente sensível, fica um pouco preocupada. Dói não, né? Não, é bem tranquilo. Ao contrário da Uelma, ela sente um pouquinho. Ai. Uh! O laser atinge a base do pelo, destruindo o folículo. Conforme as sessões, ele vai matando o folículo puloso e vai deixando de nascer o pelo, de crescer o pelo. Em 20 minutos, ficam prontas as pernas e a axila. O processo é tão rápido que nem dá tempo de reclamar muito, viu? Eu sou Bruno Puglisi, cirurgião dentista. A partir de agora, eu sou o responsável pelo sorriso da Kátia e da Uelma. Apesar do sorriso largo da doutora Chuchu, a Uelma sente um pouco de vergonha de mostrar os dentes. Até evito estar com... Apesar de trabalhar com um trabalho de palhaçoterapia, né? Certo. Né? Mas eu evito bastante essa questão mesmo de estar com um sorriso bem aberto, né? Eu vi já. Quando você me viu um sorriso que abriu ali, eu já vi que a estética tá prejudicada realmente. Ela tem falhas, precisa clarear os dentes e corrigir as arcadas superior e inferior. Ela quer uma harmonização dos dentes dela, ela quer que faça um sorriso natural. Hora de tirar esses ferrinhos da boca da Kátia. Esse aparelho tá com função ou sem função alguma? Ele tá sem função alguma. Tá de enfeite? Tá, praticamente. Enfeiando, na verdade, não é nenhum enfeite, né? É verdade, é. E a parte superior, o teu sorriso, a cor dos teus dentes, o tamanho? Eu acho que dá pra melhorar. Ela vai dar bastante trabalho por causa da mandíbula. Kátia não está feliz com os dentes, apesar de já ter feito uma cirurgia na face. Eu vou dar uma estética pra ela, uma harmonia, uma mordida, uma oclusão adequada. Tenho certeza que vai mudar muito e ela vai ficar muito satisfeita. Vamos ver como são feitas essas correções. A gente veio até esse centro de alta tecnologia quando o assunto é fabricação de lente de contato. O que vai acontecer aqui, Bruno? Fala pra gente. A gente vai fazer um escaneamento bucal. Isso vai sair na tela do computador. A gente vai fazer um botãozinho, fazer um cliquezinho. Vai pra frezadora e em cinco minutos vai estar pronto o dentinho dela. Bom, a frezagem foi finalizada, tá? O dentinho dela tá aqui. A medida dela a gente fala em 0,3 milímetros. É muito fino realmente. Gostaram? Muito. Ansiosas? Fantástico. Vão sair com um sorrisinho, ó. Daquele jeito. Sorriso novo mesmo. Brilhando. Brilhando. Uma semana depois, as duas estão de volta ao consultório para colocar as lentes de contato de porcelana. Uma é loira. Fazer avaliação pra mudança geral aí do visual. A outra é a morena. Tá indo lá no cabeleireiro, você sabe, né? Cabeleireiro pra mulher. Cabelos longos e precisando de cuidados. Sou Marcela Buxain, tricologista responsável pelo tratamento capilar da Welna e da Katia. A Welna cortou o cabelo no início do ano. Doou para fazer peruca para doentes de câncer. Mas os fãs da Doutora Chuchu sentiram falta da cabeleira dela. Resultado, ela acabou colocando um mega hair. Então nós vamos fazer um tratamento pra você que é pra ajudar no crescimento, pra ir mais rápido, né? A Welna precisa mudar alguns hábitos pra deixar o cabelo mais saudável. Não pentear os fios molhados e usar um único shampoo próprio para o cabelo dela. No cabelo da Welna, nós vamos fazer um detox capilar primeiro. Porque o detox capilar é onde vai dar essa força e essa desobstrução nesse folículo. Katia tem o cabelo claro, mas usa tinta pra deixar mais loiro. Com a química e os fios muito longos, o cabelo acabou ficando fraco. Se você perceber, aqui ele tem um diâmetro, uma densidade, aí ele vem aqui e ele vai afinando. Chega uma hora que você não consegue fazer mais com que ele cresça. Ele tá um pouquinho irritado, esse couro cabeludo. O que não falta aqui é trabalho, não é mesmo, doutora? O cabelo da Katia está muito sensibilizado, é um cabelo que está faltando nutrientes. O seu couro cabeludo está muito sensível. Agora, com os cabelos saudáveis, elas vão passar pelas mãos de um profissional para mudar totalmente as madeixas. Para essa missão, olha só, quem a gente chamou, Rafael Sintra, um dos cabeleireiros mais requisitados pelas famosas. Sua tarefa não é nada fácil. Nada fácil? Não. Você tem duas missões, né? Duas missões, né? São duas transformações. O Elna tem mega hair. Tem mega? Tem mega. Eu acho que isso não é tão difícil. A Katia já pinta o cabelo há anos. Tem muita química, né? Será que ela está disposta a virar morena? Eu não sei. Katia Morena. Será? Ela topou escurecer um pouco. Então, acho que vale a pena a gente dar uma realçada mais para o natural, para voltar a origem do cabelo dela. E a Welna? Tem bastante coisa para a gente mudar e brincar, né? Vamos sim. Primeiro, a gente vai ter que fazer um teste de compatibilidade, para ver se o cabelo dela dá para clarear ou não. E aí, essa avaliação vai depender muito dos testes que a gente vai fazer. As duas passaram pelos mesmos procedimentos. Enfrentaram sacrifícios para conquistar um novo visual. Mas tem dois detalhezinhos que só a bailarina precisava melhorar. As olheiras e a sobrancelha. A pele mais clara deixa as olheiras em evidência. Essa é a doutora Mariana Marques, responsável pela harmonização facial dos olhos da Katia. Você não vai sentir nada e o risco de hematoma e edema é menor. A doutora Mariana vai usar o ácido hialurônico, o mesmo que foi utilizado para melhorar o formato do queixo da Katia, para diminuir as olheiras. O ácido hialurônico restaura e hidrata essa região, desaparecendo a marca escura. Perfeitos colaterais? Quase nada. Um pouquinho de edema, que é normal, porque, querendo ou não, é um método invasivo. Cinco minutos entre anestesia e aplicação e a Katia já está pronta. Mais um método que vai ajudar a realçar o olhar. Imediatamente a gente já conseguiu ver um resultado, mas leva em média dez dias para a gente ver o resultado final. E a sobrancelha ralinha da Katia, como será que vai ficar? Está curioso? Pois é, chegou a hora de descobrir e ver não só a nova sobrancelha da Katia, mas como as duas ficaram depois de passar por toda essa mega transformação. Como estão hoje, Kat e Welna, depois de passar pelos 100 mil para mudar? É o que você vê agora, no palco do Gugu.